Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 polícia que tem como delegado doutor pablo giovanni se bem que esse caso aconteceu na rua 1 do bairro colina do aleixo a operação fecha quartel da nona se conselho da polícia militar estava no local quando de repente o tenente avistou dois elementos em uma motocicleta nesta fez da yamaha de placa o ac 6348 para a moto quando pararam a moto foram ver os meninos os dois um que estava pilotando a moto era de maior e o que estava na garupa de menor mas sabe o que ele tinha na cintura não era um cinto não era um celular não era uma carteira era uma arma de fogo também não era caixa de força e isqueiro em princípio era um simulacro mentira era uma arma caseira que mata e aí a polícia foi verificar a motocicleta motocicleta o motor era de outra moto era roubada também pega os meninos trouxeram pra cá primeiro foi pra ali para a nona se conca aí trouxeram pra cá quando chegou aqui o delegado foi bater um papo descobriu que o de menor não tinha passagem pela polícia mas o de maior quando era menor tinha passagem pela polícia entendeu isso ele nada olha o seguinte o de menor não devia nada por enquanto começou a dever a partir de agora o de maior já devia quando era de menor e agora quando é de maior tava levando o de menor para o mau caminho assim que foram conduzidos até que o nono distrito policial foi verificado que o menor de idade não possuía nenhuma passagem e o maior de idade possui uma passagem ainda quando menor de idade pelo delito de ato infracional de roubo é aqui foi verificado que o motor da motocicleta qual ele conduzia pertencia a uma outra motocicleta com restrição de furto foi dada a vó já tinha sido já dada a vó de prisão pela equipe da polícia militar e aqui realmente foi ratificado isso na situação no qual o que conduzir a motocicleta irá responder pelo delito de receptação corrupção de menores né e o menor que estava com essa arma de fogo irá responder já foi encaminhado para a delegacia de atos infracionais onde também irá responder pelo delito de crime análogo ao posto legal de arma de fogo considerando que parece um simulacro mas na verdade trata se de uma arma de fogo de uso caseiro eles disseram também da delegacia que estavam com a moto para brincar como é que você vai brincar com a arma que mata pode ser caseira pode não ser caseiro que mata o simulacro mas a arma de fabricação caseira e original mata eles vão brincar com a arma e com a moto totalmente adulterada a moto sendo produto de furto isso aí história para boi dormir história da carochinha como dizia minha avó as imagens são de chefe a portada de vanderlei modesto agradecendo o senhor tenente davi ao delegado pablo giovanni aqui da nono seco que aqui ninguém dá referência para bandido não não mostra a foto mas bota na cadeia eu sou vanderlei modesto homem do sapato azul para o programa na mira cara de vanderlei modesto quero agradecer também o doutor pablo giovanni que está sempre com a gente parceiro aqui do programa mas vem cá você não entendeu não geseu coloca a imagem dos caboclo na hora que estão sendo enquadrado lá aqui na tela coloca as imagens aqui para mim por favor deixa eu dizer uma coisa para você o menor de idade não tinha passagem pela polícia mas o caboclo que estava levando ele para a vida do crime que já era maior de idade que já é maior de idade quando o menor já tinha sido apreendido porque também já estava com esse histórico aí no crime deixa a tela e geseu por favor olha só o belíssimo trabalho do nono distrito integrado de polícia em conjunto com a nona se conta isso acontece demais valdir qual é a ideia dos caboclo qual é a ideia dos camaradas é fazer o seguinte vou levar o menor tá certo vou levar o menor para o ato é e aí quando eu perceber que a polícia está chegando eu deixo ele sozinho e como com a mercadoria é porque ele não vai preso vai ser só apreendido vamos resumir são dois vagabundos são menor ou não já teve passagem ou não são dois vagabundos estava de posse dessa arma aí por mais que seja de fabricação caseira ela com cartucho meu amigo vai disparar como se fosse uma arma original então são dois vagabundos que merecem estar não vou falar mais aonde eles merecem mas no mínimo deveria estar onde agora eles estão que é preso com certeza então além da arma uma moto também que foi é fruto de roubo tem aqui o whatsapp na tela querem falar conosco tô assistindo o programa na mira direto da comunidade do limão no manacri lucinaldo amorim rapaz tô assistindo olha cadê coloca aí meu diretor tem muito olha aí rapaz novamente para depois traficar e daí depois matar para poder ser rapaz diretamente pela internet muito obrigado todo o povo da comunidade do limão tá certo diretamente de manaquirinho muita gente nos assiste tem gente que nos assiste lado por aqui e quara tem gente que nos assiste do ramal do brasileirinho e de todo interior do estado isso é muito bom né valdinho verdade no sinal dele sempre estou me comunicando com ele via facebook luiz gente boa é um cara que ajuda muito a comunidade lá meu amigo continue firme e forte lá tá e conte conosco aqui luiz vamos que o cavalo daqui a pouco e tanto sai polão sai por aqui vai embora sai todo mundo por aqui